E aí, gente, hoje a gente vai falar dos horrores que aconteceram por trás das câmeras do Mágico de Oz e como a vida da coitadinha da Judy Garland foi realmente, assim, muito triste desde a infância e depois do filme só piorou. Então eu vou começar pela infância dela, porque eu quero falar um pouquinho de cada personagem. A infância dela foi muito difícil. Ela não foi uma gravidez planejada e ela era caçula de duas irmãs, se eu não me engano. A família dela era uma família, assim, do teatro, do circo da época e o nome dela era Frances Ethel Goon. E quando ela era pequena, ela sofria muito, porque a mãe dela não gostava muito dela e deixava ela de lado. Já o pai gostava muito dela. Então ela tinha aquela coisa, assim, ai, minha mãe não quer nada comigo. Ela era super amiga do pai dela, só que o pai dela era gay. Então tinha uma coisa, assim, no meio que a mãe, daí, ficava com raiva e coisa e tal, se contava nela também. Então ela não teve uma infância muito fácil. Porém, quando ela subiu no palco e pensou, assim, aqui eu tenho paz, ela montou junto com as irmãs, tipo, as irmãs Goon, uma coisa assim, Goons, dançarinas. E elas apresentavam lá no teatro do pai dela uma peça de dança. Só que quando ela começou a fazer sucesso, assim, ela viu que esse nome não ia dar muita visão, assim, né, Goon. E aí ela resolveu mudar pra Judy Garnett, né. E acontece que, como a mãe dela sempre foi muito cruel, quando a Judy quis entrar nas coisas, assim, na indústria, né, cinematográfica, ela sofreu demais. Porque a mãe queria empurrar ela a fazer as coisas. Porque ela disse, ah, então tu quer ser famosa, então vamos fazer tu famosa. Só que ela não dava apoio pra coitada da guria. Então ela fez algumas peças, fez algumas coisas, até que ela foi escalada para o elenco do Mágico de Oz. Só que ela já foi a segunda opção. A primeira opção era uma outra guriazinha, que era menor, mas infantil. E o diretor disse, ah, se aquela lá não pode, vamos com essa. Então ela já era uma segunda opção. Ela tinha 16 anos na época. Ela foi forçada a usar roupas, assim, mega apertadas, com espartilhos, um monte de coisa, pra tentar ter uma aparência mais infantil. Ela foi forçada também a fazer uma dieta de 80 cigarros e canja de galinha. Tive uma canja de galinha, não sei por quanto tempo, pra conseguir emagrecer. Depois disso ela ficou muito viciada em cigarro, né. Imagina, com 16 anos. E também o diretor obrigava os atores, assim, não era só ela, mas ela, por ser menor, era mais fácil de obrigar a se doparem com remédios pra dormir. E remédios como anfetaminas, assim, pra ficar também mais ligado durante a diária. Porque eles faziam diárias muito longas, de mais de 12 horas. O que era mais difícil de gravar. E também o cenário era muito quente. Parece que chegava a quase 50 graus no cenário, por conta da iluminação. Então, imaginem isso. Tinha tudo pra dar muito errado e um trauma muito grande, né. Então, continuando, assim, nessa linha do filme ser traumático pra ela, também tinha os The Moncties, que eram uns anõezinhos. E que ela relatou que várias vezes eles passavam embaixo, esse vestido, passavam a mão nela. E isso que eles eram homens de 40 anos, só que eram anões. E tinha, sei lá, eu acho que uns 40 Moncties lá no meio da filmagem. Então, ela também sofria isso. O próprio diretor deu um tapa na cara dela, no meio de uma filmagem, porque ela não conseguia decorar a cena ali. Então, imagina a pressão de uma guria de 16 anos, que chegava em casa louca de fome, e a mãe também falava que ia entregar ela pro diretor. Então, a coitada da Judy, assim, ela continuou com esse trauma pro resto da vida. E, realmente, ela tentou suicídio várias vezes. Eu só não sabia que ela era a mãe da Liza Minelli. Então, porque ela tinha uma voz tão bonita que passou pra filha. Mas, realmente, assim, ela sofreu demais, diversos abusos. E depois, na carreira também, e todo mundo queria infantilizar ela, até que um marido dela, que era produtor, deu um papel um pouquinho mais adulto. Não sei por que queriam infantilizar ela. Mas, falando dos outros da série, né, o leão sofria demais também, porque, além de ser muito quente, a fantasia dele tinha mais de 10 quilos, ou 20 quilos, de pele de leão de verdade. Então, ele, praticamente, ficava assado, né, daquele calor com aquela pele. E o homem de lata, o primeiro homem de lata, teve uma infecção muito severa, por causa da tinta da lata que eles pintavam ali, né. E ele ficou no hospital, quase morreu. E o segundo homem de lata, trocaram a maquiagem ali, só que deu uma infecção no olho também, e ele quase ficou cego. Então, todo mundo sofreu muito, né, com isso. Tem uma cena também muito épica, que é a da bruxa. Pra época, aquele efeito visual era muito bom. Da bruxa saindo no fogo. Só que o que as pessoas não sabem é que deu um erro naquela cena, e a artista acabou toda queimada. Ela teve queimadura de segundo grau, se não me engano. Não chegou a ser de terceiro, mas ela se queimou muito. Ela teve vários problemas também durante as gravações. Então, realmente, assim, esses filmes, né, a gente nem imagina, mas tem um passado muito obscuro, assim, e coitada dessa Dorothy aí.